Polícia Rodoviária Estadual inicia a operação Tiradentes, intensificando ações nas estradas deste feriadão. Capitão Batista, comandante da 6ª Companhia, conta como vai ser o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual. A partir das 0 horas de hoje, ela iniciou e irá até as 10 horas de segunda-feira, dia 24. O foco principal são os excessos de velocidade, então as operações radar e também o combate à embregues ao volante. Mas também não deixamos de fazer as outras fiscalizações, como a situação do motorista, se possui o não-CNH, o carro, se está em condições, pneus, limpador de para-brisa, sistema de iluminação, suspensão, também os dispositivos de segurança, sejam eles cintos de segurança, acento de elevação e cadeirinha e os demais itens que o veículo tem que estar em condições para circulação. O comandante comenta como será o emprego de policiais nesta operação, considerando a escala de trabalho. Nós temos as nossas escalas extraordinárias que estão sendo aplicadas nesta operação para que o efetivo seja aumentado nas rodovias. O feriadão próximo do outro deve aumentar os números? Como é que o senhor analisa isso, capitão? É uma sexta-feira que o pessoal pode ter em folga, então pode deslocar de um lugar para outro, então sempre há um aumento de veículos nas rodovias. E de olho nisso é que o baterião da Polícia Rodoviária já programa essas operações e utiliza essas escalas para que o efetivo seja reforçado. O comandante da 6ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária Estadual orienta para quem vai pegar a estrada neste feriadão. Programe sua viagem para sair com antecedência, chegar no horário marcado para seu compromisso. Não dirija cansado, não faça a ingestão de medicamentos que causam sonolência e também de bebidas alcoólicas e outras drogas que possam alterar a sua condição na condução do veículo. Então se utilizou alguma droga, mesmo que ilícita, e também álcool, não pegue a condução do veículo que estará sendo fiscalizado nas rodovias do todo do Paraná.